Campinas, pelos campos do Brasil, a raposa a correr... Na verdade, temos 16, 17 jogadores contactados, acho que 10 ou 12 com os pré-contratos. Tínhamos 2 ou 3 jogadores, mas os jogadores não vêm mais, receberam propostas melhor. Por isso que a gente não divulgou ainda, eu quero que a empresa tenha um pouco de paciência. Mas, na verdade, eu posso anunciar o Richard, jogador que trabalhou conosco na equipe do América, o volante e zagueiro, e o goleiro Wagner. O goleiro Wagner que esteve comigo na equipe do Barueri, depois teve uma passagem nacional também, eu fui campeão lá, e por outro, estava no Ituano de São Paulo. O goleiro experiente, o goleiro com estatura boa, rápido, e até segunda-feira nós vamos anunciar mais 2 ou 3 nomes. Aos poucos, quando esses contratos vêm chegando e tiver tudo ok, com a mudança de presidente, a gente tem que fazer o nosso contrato, nós divulgaremos mais alguns nomes da nossa relação com o campeonato que se aproxima aí em 2019. Estamos aguardando também para marcar a data da nossa apresentação, até porque o campeonato ainda não houve arbitral e não saiu ainda nem tabela de competição. Então, nós estamos nesse aguardo para marcarmos também a nossa temporada. Então, Wagner e Richard são os dois primeiros nomes anunciados. Na verdade, a expectativa é boa. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Precisamos, mais uma vez, vir com o apoio e a colaboração do torcedor, que ele nunca nos deixou sozinho. É um desafio a mais na nossa carreira. Sabemos das dificuldades que passam aqui no Campeonense com essa transformação de troca de presidente. A situação financeira do clube não pode esconder que também não é boa. Até porque perdemos a Copa do Nordeste, é um dos patrocinadores. Então, a dificuldade é muito grande. Estamos também com o trabalho de uma obra aqui grande. No centro de treinamento, isso aí tem gastos, que é essa obra do estádio, do campo, né? O campo de jogo, o novo gramado. Isso tudo foi um esforço que a diretoria fez. A diretoria aqui não tem nenhum esforço. E eu tenho certeza que, mesmo com essa dificuldade, nós temos tudo para fazer uma grande competição. O Campeonense é um time de tradição. Mais uma vez, estamos trazendo jogadores desconhecidos. Vamos trabalhar com os pés no chão. Não vamos fazer loucura aqui contratar o que aqui no terreno não pode pagar. Até porque estamos justamente com essa dificuldade financeira. Mas eu estou convicto e com o trabalho de todos, empenhado com a torcida. Eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante nessa hora. nós vamos fazer um campeonato de esporte competitivo e disputar com as demais equipes que eu tenho cedo. Vai ser um campeonato muito duro. para toda a torcida, seu clube aí sem... ... ...